Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo BTG Banking no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo BTG Banking e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui, pessoal, o aplicativo BTG Banking. Está em ordem, está na letra B. Está logo aqui, eu clico. E aí, gente, eu venho aqui em cima em notificações, eu clico. O meu aqui, pessoal, já diz que estão bloqueadas as notificações, tá? Para ativá-las, basta vir aqui em cima em exibir notificações, eu clico na bolinha no canto direito e pronto. Já estou permitindo as notificações do aplicativo BTG Banking, tá? Vou desativar as notificações novamente, somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela iniciada do meu celular, clico em segura o filme no aplicativo BTG Banking e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Novamente, venho aqui em cima em notificações e aí eu venho aqui em cima em exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!